A gente vai mostrar imagens dele aqui agora. Aconteceu lá na quadra 49 do setor leste do Gama. Essas duas criminosas dentro do carro, elas param e esperam essas três jovens chegarem. E aí essa desce do carro com uma faca, anuncia o assalto e já pega o celular e entra no carro, provavelmente ali para ir já roubar outras pessoas, fazer outras vítimas. Câmeras de segurança flagraram esse momento. Essas meninas estavam provavelmente saindo da escola, porque essa quadra fica pertinho do escola ali na 49 do leste. E uma dessas meninas, o que parecem até crianças também, duas delas, elas estavam com uma camiseta de uniforme de escola. Então as meninas saindo da escola foram roubadas. E o que mais choca também, Bruno, é como eu disse, porque duas delas são muito novinhas, parecem realmente crianças. A outra também não parece muito mais velha do que elas. Esse roubo foi comunicado à polícia civil, foi registrado um boletim de ocorrência. E se você conhecer, reconhecer elas, denuncie através do 197. E aí E aí E aí